Os contribuintes cujo valor do IPTU terminar em zero devem entrar no site da Prefeitura de Santos, clicar no ícone Serviços e, em seguida, Impostos e Taxas. Aí, é só selecionar e imprimir a primeira parcela referente a janeiro. Este boleto poderá ser pago em qualquer agência bancária, nos caixas eletrônicos ou casas lotéricas. A partir de fevereiro, o pagamento será normalizado, ou seja, as parcelas do IPTU poderão ser pagas por meio do próprio carnê no banco de preferência do contribuinte. Obrigado.